Bom galera, então, estamos começando aqui mais um vídeo e agora a gente vai para o computador, então vamos aqui no Steinberg Nuendo 4.3 Portable e aqui nós vamos no aplicativo nós vamos para o aplicativo do Nuendo que vai começar a abrir aí o aplicativo está abrindo vou até fechar a pasta aqui, deixar que está abrindo, deixa eu apagar esse aqui beleza, então está abrindo o aplicativo, beleza, eu vou ensinar vocês agora como é que configura normalmente você vem aqui em Devices, Devices Setup você vem aqui em VST Audio System aqui em cima você clica eu tenho essas duas opções o Audio Box, Azo Driver que é minha placa de som externa que eu uso para gravar eu conecto microfone eu conecto instrumento eu conecto cabo midi eu conecto tudo isso e tem o Azo For All que você usa o próprio PC então os sons que vier que sair no programa vai sair no PC tá bom? não vai sair na placa de som externa nesse caso eu vou usar o Azo For All a versão 2 para sair o som no PC para vocês conseguirem ouvir também porque se não se eu escutar no fone só eu vou ouvir, tá bom? então vamos usar o Azo For All mesmo e vou clicar em OK OK, então agora a gente vem aqui em File para quem for começar um novo projeto vem em New Project no meu caso como eu já gravei eu venho em Open aí abriu essa imagem aqui e eu vou na música do Shrek que foi o que eu gravei e agora tá carregando vamos ver se tá saindo o som primeiro tá bom pra vocês conseguirem me escutar eu apertei F3 apareceu o Mixer eu vou colocar a música bem mais baixinho tá bom? pra vocês conseguirem me escutar então essa aqui é a música do Shrek a primeira coisa que eu vou fazer é clicar aqui nesse negocinho aqui clicar nesses dois aqui arrastar pra cá pegar o de cortar e aí eu vou cortar os dois tá bom? porque como vocês viram no vídeo anterior na hora que eu tava tocando o banco faz barulho quando se mexe todas essas coisas então tudo isso vai ficar no ruído nessa parte aqui entendeu? então aqui só vai ser ruídos que a gente não vai querer então eu vou apagar essa parte e eu vou deixar só aqui que começa a bateria tá bom? então começa aqui eu vou mutar esse aqui porque são duas baterias a de cima eu não gostei da gravação a de baixo eu gostei tá? então só pra vocês ouvirem deixa eu dar uma acelerada como vocês podem ver não eu 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 Como vocês podem ver, eu pego uma versão de playback no YouTube que é sem bateria e aí eu toco por cima, então vou colocar no solo para vocês escutarem só essa versão tá vendo, não tem bateria tá vendo, então mas esse aqui eu vou apagar, tá, esse aqui eu vou apagar porque eu não gostei dessa gravação inclusive eu apaguei o vídeo que eu fiz dessa gravação, então esse áudio não vai me ser útil, tá eu vou usar esse aqui de baixo, eu vou até apagar esse aqui, essa track, eu vou remover ela porque ela não vai ser útil para a gente não tem nem por que usar, deixar tudo solado e aí O que é isso? O que é isso? Eu vou fazer isso aqui Esse branquinho eu vou arrastar para o final Então eu vou colocar um aqui na abertura Bem no começo da música Aqui E esse aqui eu vou arrastar para o final Mas antes de fazer isso eu vou explicar um negócio O que eu vou fazer aqui? Está vendo que tem um espaço aqui Entre Esse começo aqui Não dá para fazer Entre esse começo aqui E até começar a bateria Tem um espaço grande Essa aqui vai ser minha introdução no vídeo Que eu vou colocar tipo Esse vídeo é de Smash Malt Musical Rockstar Por Lucas Gautieri John Cover Todas essas introduções de vídeo Eu vou fazer nessa parte que não tem bateria Porque daí a hora que começar a bateria Aí já começa Com a imagem minha tocando Entendeu? Então é mais ou menos isso que eu vou fazer Então agora eu vou tirar o zoom aqui de baixo E eu vou colocar aqui Aí Agora eu vou aumentar o zoom de novo E vou lá para o final Aí Aqui Colocar aqui Mais um pouquinho de zoom E aí o que eu faço aqui? Deixo mais ou menos assim Isso Assim está bom É o que eu faço aqui no final? Eu vou dar uma escutada Está bem mais ou menos até aqui o som Aí eu vou Pegar esses dois aqui E vou cortar bem aqui Nessa linha Está vendo? Cortar bem aqui na linha E vou apertar delete Para apagar E aí eu vou Fazer nos dois de novo Está vendo? Esse espacinho aqui azul Aqui em cima Você pode pegar em qualquer um dos dois Que vai mexer nos dois Eu vou arrastar O que que chama esse Isso aí que eu estou fazendo Chama o famoso fade out O que que é o fade out É quando a música vai começar a decair Ela está nesse nível E vai começar a decair Entendeu? Então agora eu vou mostrar para vocês Como é que fica E foi decaindo Caso eu queira colocar mais um pouquinho Para ficar mais evidente Dá para colocar até mais Ó Vamos ver Ó Tá vendo que está caindo a música? Aí ó Caiu Está vendo? Então Esse aqui eu vou colocar Até aqui esse finalzinho Beleza Coloquei Eu venho para cá Agora eu venho em File E esse processo é o processo de edição de áudio Dos meus vídeos de bateria Tá bom? Eu venho em Export Audio Mixdown E aqui eu vou colocar Vídeo do Shrek Drone Cover Vou colocar isso aí Tá bom? Para deixar bem sinalizado Do que é cada coisa Aí eu vou escolher O Choose Vamos ver Eu vou colocar Na pasta que eu estou fazendo Todos os meus vídeos Sobre esse tutorial Ó Aqui tem um monte de música Tá ligado? Essa aqui Música da Aline é de uma banda De uma banda que eu estava participando E tal Essa aqui Música do Vander É de um grupo de teatro Que eu participava E eu fazia as músicas A sonoplastia da peça Então fui fazendo muita coisa Tá ligado? Ó Música da loucura Música instrumental Música sem nome Que é alguma música Que eu devo ter feito E não sabia o que colocar de nome E daí vou colocando Música sem nome 1 Música sem nome 2 E por aí vai Então vou vir em Biblioteca Aí você escolhe qual pasta você quiser Tá bom? Essa é a pasta que eu vou escolher Para mim Para ficar tudo organizadinho Vídeos Vídeo aula E aqui estão outros vídeos Que eu estou usando Para esse vídeo Que eu já gravei E vou colocar em Save Salvou na pasta Que eu vou colocar Só que aqui tem um detalhe O formato de vídeo De vídeo não De áudio É o Wave Tá? Não é MP3 Não é nada É o Wave Tá? Tem alguns outros formatos aqui Tem o WMA E tal Mas eu 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 sempre uso em Wave Tá bom? Porque fica com mais qualidade E tudo mais E o programa de vídeo Também ele aceita em Wave Então não tem problema E Export E agora está o processo De começar a mixar A mixar não A salvar Eu não faço mixagem Porque não adianta muito Porque como eu uso um microfone Só para gravar bateria Não vale a pena Porque a mixagem Tem que ser feita Quando eu gravo separado Então tem uma mixagem para caixa Uma mixagem para o pumbo Uma mixagem para o prato Uma para o tom Uma para o chimbal Uma para a condução Para o surdo Então não compensa Eu fazer uma mixagem Uma masterização Usando um microfone Para gravar toda a bateria Entendeu? Então eu gravo desse jeito Eu gravo desse jeito E edito desse jeito A única edição que eu faço É a sincronização Do áudio da bateria Com o áudio da música Sem bateria Para deixar o áudio sincronizado E aí eu faço Depois a sincronização Da imagem e vídeo No software de vídeo Entendeu? Então é mais ou menos Isso que eu faço Eu acho que isso Esse jeito É muito legal Para quem tem bateria Que é gravar vídeos de bateria E não tem muito orçamento Não tem como ter um estúdio Com uma puta mesa de som Ou com uma puta placa de som Placa de áudio Para gravar Tipo de oito canais Para gravar uma bateria Porque é caro tudo isso Então Eu por exemplo Eu não tenho Por enquanto Orçamento para ter isso Entendeu? Eu estou juntando dinheiro Para isso Mas ainda não tem orçamento E muita gente Muito baterista Não tem também orçamento Então é legal Fazer Tipo Esse microfone Eu paguei acho que 300 reais Esse aqui Eu falei aquele lá É isso aqui Esse microfone Que eu estou usando Para gravar minha voz Foi o que eu usei Para gravar a bateria Eu paguei 300 reais Nesse microfone Condensador E ele até que grava legal Você consegue escutar a bateria Você consegue escutar o prato A única coisa que você não consegue escutar É o bumbo Tá? Mas daí você paga Sei lá 30, 100 100 acho que no máximo Não sei quanto é que custa Um dinâmico E aí você grava o bumbo Eu tenho até aqui Esse aqui é um microfone dinâmico Que eu tenho Esse você pode usar Para gravar o bumbo Se você quiser Mas eu não uso ele Para gravar o meu bumbo Porque a minha placa de som Só tem um canal Para microfone O outro canal É para instrumento Então eu não teria como Gravar dois microfones Na minha mesa de som Na minha placa de som E eu não tenho mesa de som Eu só tenho essa placa de som Que eu comprei na época da faculdade Então eu não conseguiria Gravar dois microfones Por isso eu não gravo o bumbo Mas quando eu quero gravar o bumbo Eu gravo primeiro O meu vídeo E áudio ao mesmo tempo Tocando a bateria em geral E depois eu faço só um áudio Tocando só o bumbo E aí eu sincronizo o áudio E beleza Assim fica até mais fácil Se quiser gravar o bumbo Também dá para fazer desse jeito Agora se você tiver Uma placa de som externa Igual a minha Só que com dois canais Para microfone Aí você pode usar Esse aqui para o bumbo E o condensador Para a bateria em geral Que dá legal também Fica legal o som Esse não é o jeito mais adequado Para gravar a bateria Mas é um jeito que De baixo orçamento Para quem quiser fazer vídeo tocando Tá bom? Então eu vou encerrar por aqui Essa primeira parte De gravação e edição De vídeo De áudio Vamos dizer assim E a segunda parte Vai ser como eu vou editar o vídeo E sincronizar esse áudio Com o vídeo Tá bom? Então por favor Espero que vocês tenham gostado Dá um like aí Se inscreve no canal Compartilha com os amigos E até mais galera E até mais galera